Olá pessoal, bem-vindos ao último episódio de Banished, nesta minissérie de tutoriais. Ainda antes de começarmos o nosso Let's Play, ou vamos jogar Banished, vamos terminar com o último tutorial, Trade. Os últimos tutoriais foi o Getting Started, Como Começar, Survival, Subvivência e Food Production foi o último terceiro episódio de Banished. E agora vamos terminar com o Trade, que é o último tutorial disponível aqui em Banished, começar a fazer o Loading. Quero chamar a atenção mais uma vez que, apesar de ainda não ter comentado o vosso feedback aqui nos vídeos, é porque eles já estão pré-gravados, ou seja, este vídeo já está a ser gravado ainda antes do primeiro vídeo da Season, desta minissérie de Banished, de tutoriais, sair. Mas seja como for, eu estou a tomar atenção a tudo o que vocês me dizem, aquilo que vocês escrevem e a responder aos vossos comentários. Por isso, não se acanhem, deixem aí o vosso feedback, digam o que acham, o que gostariam de ver e comecem já então aí a dar ideias para a própria Season que vem a seguir. Neste caso, a segunda Season de Banished, a segunda Season desta minissérie de Banished, que vai ser um Vamos Jogar Banished. Voltando então ao tutorial, estamos novamente em News Rory, Summer 7, que é exatamente set 1, aí que estamos em pleno verão. Ok, o Trading Post, ou seja, um posto de trocas, vai ser usado para adquirir novas sementes, frutas, tipo de animais, comida e quase tudo que há no jogo de recursos podem ser adquiridos neste Trading Post, neste Trading Post, neste Trading Post. Once a Trading Post has been built, different types of merchants will periodically arrive with goods to sell, ou seja, depois que nós temos o Trading Post a funcionar e desde que esteja no Rio Principal, que eu já vos vou mostrar, periodicamente vai aparecer um mercador com novas coisas para nos vender ou para nos jogarmos com ele, não é? Porque a gente tanto pode comprar como pode vender. A Trading Post has already been built for you? Click on the Trading Post build do VZTOS, ou seja, neste caso eles já construíram o Trading Post Building, que é este que está aqui, a gente já vai ver os detalhes, eu quero só chamar aqui a atenção, que, estão a ver, nós estamos aqui no limite do mapa, estamos aqui no limite do mapa, estamos assim ao lado, ok, e agora para baixo. Estamos aqui no limite do mapa, e estão a ver aqui o Rio, que vem aqui e está aqui o nosso Trading Post, que está no Rio Principal, ok, que liga os dois mapas, por exemplo, se a gente fosse construir o Trading Post, neste Rio que aqui está, ou neste, por exemplo, que vem para aqui e para este lado, ou mesmo neste que deságua daqui, ou nesta lagoazinha, ele não iria funcionar, porque tem que estar no Rio Principal, ok? É preciso ter atenção a isso. Cá está, este é o, digamos, o, a janela do Trading Post, ok? A Trading Post needs to be built on a river, or on a lake that connects to the larger river running through the town. Cá está, o Trading Post precisa de ser construído num rio, ou num lago, que seja ligado ao, ao rio maior, ao maior rio que estiver no mapa. Eles dizem, large river running through the town. Não quer dizer que ele passe mesmo pela cidade, porque a cidade pode não ter chegado ainda ao rio, mas, neste caso, tem que ser o rio principal. Se não estiver, os mercadores não serão capazes de chegar ao rio, para o Trading Post. Ou seja, cá está, mais uma vez, se não estiver localizado num sítio certo, os mercadores não vão, por exemplo, simplesmente parar. Se você puder fazer um trade com os mercadores, você precisa de stockar o Trading Post com os bens que desejam vender. Ou seja, se quisermos vender alguma coisa, vamos ter primeiro que deslocar esses recursos para o Trading Post, e vão ficar a guardar os Trading Post à espera de serem truncados. Mas, any resource that has been produced by the town can be traded. Ou seja, podemos trocar qualquer tipo de recursos. Como vocês podem ver aqui, daquilo que nós temos disponível por já, porque depois há mais coisas, não é? Temos aqui os berries, fish, hidecote, iron, tools, logs, onions, roots and venison. Ou seja, temos bifos, raízes, cebolas, madeira, ferramentas, casacos, peixe e berries, são tipo amoras, por assim dizer. Firewood, lenha, herbs, ou seja, são as ervas, medicamentos, ferro, cabedale, cogumelos, batatas e pedra. Nós podemos trocar isto tudo. Podemos tanto vender como comprar. Since the town has more tools and codes than it currently needs, you can stock the Trading Post with this. Set these are a number of five quotes to 100 by using the up-down arrows or the typing in the edit box. Ok. Segundo eles, como nós temos demasiados casacos para aquilo que necessitamos, cá só temos 273 casacos, é um nível bastante bom, e também temos demasiadas ferramentas, temos 301. Podemos fazer um stock no Trading Post, podemos movê-las para o Trading Post, podemos trocar, e eles querem que a gente ponha aqui 100. E podemos usar as cétilhas, 100, ou então podemos simplesmente escrever 100 e fazer um tab, ou mudar para baixo. Eu pus 120, eles acharam que seja 120. Ok. Trading Post needs workers that will move inventory from storage brands and stockpiles into the Trading Post. Assign four workers to work as traders. É só, o Trading Post vai precisar de ter pessoal a trabalhar para transportar as coisas de um lado para o outro. Neste caso, se for ir buscar as coisas do acelerio e aos stockpiles e não sei quantos, e trazer para o stock aqui do Trading Post, porque nós querem que a gente coloque aqui quatro, funcionário. While the workers are moving inventory to fill the Trading Post, you can speed up the game. Once 120 iron tools, a 100 iron tools are placed and a 100 iron tools are able to continue. Mais uma vez, vamos aumentar aqui a velocidade do jogo, que eles vão começar a transportar o inventário. Neste caso, a gente diz que para estar a 120, ele aqui diz a quantidade que nós temos neste momento. Nós temos um de 100, e eles vão começar a andar para trás e para a frente e vão começar a pôr as quantidades. Cá está, já estão, já cá está tudo. O tutorial voltou ao normal, voltou a pôr a velocidade 1. Now I have some inventory to trade with, click on the trade tab to interact with the merchant. Como vocês podem ver aqui, temos aqui o barquinho, quer dizer que temos cá o marcador, e agora que já temos material para trocar, já podemos fazer as trocas com ela. Então vamos aqui ao trades. Ok, neste caso, este marcador específico, este gajo que aqui está, trouxe galinhas, e galinhas é, não galinhas para comer, mas galinhas para reproduzir. E nós vamos poder comparar as galinhas e depois move-las para um pastoreio nosso. Por isso, eles querem que a gente compre 6 galinhas, nestas quase 6 galinhas. Como podem ver, o preço de 400 por cada galinha, dado 2.400 total. E nós agora vamos ter que pôr aqui 2.400. Por isso, increase the number of iron tools and high codes to trade until the total is enough to match the total cost of the chickens. Cá está, agora. Quanto cada galinha vale 400, cada ferramenta de iron vale apenas 8, e cada casaco vale 15. Nós vamos ter que pôr aqui as quantidades suficientes para chegar aos 2.400. 2.460. Vamos dar 60 de borda, mas pronto, o ideal é pôr mesmo só 2.400. Se for a mais, eles não estão trontos. Vamos já saber. Vou fazer o trade. Pronto, agora já temos as galinhas. O que é que acontece basicamente? Vamos chegar aqui para baixo. Como podem ver, são ali as nossas galinhas. Ok? As galinhas que nós acabamos de comprar. E assim que nós tivermos um pastoreio onde podemos, quando nós possamos mover, basta chegar lá e dizer que queremos lá as galinhas, e as galinhas saem daqui e vão para lá. E entretanto, como nós vendemos os nossos casacos e as nossas ferramentas, e neste momento está a 0,0, os trabalhadores do trading post vão começar então a repor então os stocks, vão buscar, neste caso ao celeiro, daquilo que há no celeiro, vão buscar e vão trazer para aqui. Se nós quisermos automaticamente adquirir qualquer coisa, sempre que esteja disponível por parte do mercador, automaticamente podemos fazê-lo. Basta vir aqui ao Porsche's e depois dizer When Merchant Arrives, When Merchant Leaves, ok? The purchase mode determines if and when the traders will make a trade for you. Ok? Vamos escolher o Merchant Arrives. Ok, next. E depois vamos dizer You can set the maximum number of items to purchase in several categories. Ok, imaginemos que eu queria comprar logs de madeira de cada vez que eles viessem, ou de cada vez que aparecesse um barco com madeira. Ok? Bastava colocar aqui que eu quero comprar sempre 100. Ok? The traders will buy items up to this amount as long as the trading cost has united inventory to cover the cost. É que obrigatoriamente, eles só vão comprar se tiverem alguma coisa para trocar, neste caso no inventário, e se houver material suficiente. If you set more than one item to be automatically purchased, you can change the priority of which items to buy first by moving the categories up and down. Categories at the top of the list will be purchased first. Ok, mas caso nós dizermos que só queremos comprar logs, mas imaginemos que íamos comprar logs e precisávamos de comprar também pedra. Mas pedra é mais importante do que madeira, por isso podemos selecionar e colocar os logs por baixo da pedra e por aí adiante, e dar prioridade à pedra. Ou seja, eles primeiro iriam comprar a pedra, toda necessária, e só depois se realmente houvesse dinheiro de sobra ou espaço de inventário no trading post é que eles iriam então comprar os logs. Normalmente os mercadores quando chegam ao nosso trading post trazem um tipo específico de mercadorias para vender. Se nós não quisermos ficar à espera e confiar na sorte tipo que apareçam e que tragam aquilo que nós queremos, podemos colocar uma ordem, ou não é dar uma ordem, mas fazer um pedido de compra e eles trazerem na próxima. So, just once, neste caso só uma vez, ou em todas as visitas, neste caso seria só uma vez, não é? The order mode determines if an order is being placed or if it is a recurring order, ou seja, mais uma vez, uma vez ou sempre que eles vierem cá, não é? Next, available items that the machine can bring will be displayed, ou seja, aquilo que eles nos podem trazer para já são chickens, neste caso galinhas, vacas ou ovelhas. To place an order, click on the highlight of the items you want the machine to bring during the next visit. Neste caso imaginemos que a gente queria que eles trouxessem vacas, porque não temos, já temos calinhas, já temos e já temos ovelhas, mas vimos que eles trouxessem vacas, porque começámos a produzir vacas, mas estava a fazer isto, once, uma vez, apenas uma vez, e trazer, neste caso, vacas. O que acontece agora? Acontece que se nós fizermos demasiados pedidos, como eles não têm espaço suficiente para trazer tudo ao mesmo tempo, podem não trazer tudo. Se pedirmos só uma única coisa, o mais normal, é que eles tragam. E outra situação é que, ao fazermos este pedido específico, para que na próxima visita tragam vacas, vai-nos ser mais caro do que ficarmos, possivelmente, a confiar na sorte, à espera que apareça alguém que, finalmente, tenha vacas para vender. Trade can be a great way to acquire items that town is lacking or can't yet produce, ou seja, os mercadores é uma maneira muito boa para adquirir materiais que nós ainda não temos capacidade para produzir ou que estão em falta. E acho que isto, aparentemente, conclui, conclui, conclui. Com isto, damos por concluído esta minissérie de tutoriais de Banishad. Não se esqueçam que vem aí um vamos jogar Banishad com o Duga Davis nos próximos dias, não percam. Espero que tenham gostado dos seus tutoriais. Mais uma vez, fico a guardar o vosso feedback, fico a guardar os vossos likes e o vosso apoio nesta série nova e as vossas ideias também. O meu nome é Duga Davis, foi um prazer estar aqui com vocês e até à próxima.